Esse aqui é o Benjamin, sabe qual é a especialidade dele? Balãozinho e armlock Então, a primeira luta do brasileiro, se liga nesse balão com esse armlock Cara, o menino é muito fera Aí ele saiu, foi pra segunda luta e vamos ver mais balão e mais um armlock Meu Deus, ele tava impossível Mais comemoração e agora vamos pra final Só que na final ele mudou o repertório e atacou de double leg Cara, e ele ficou muito emocionado e muito infeliz de ganhar o título Só que pessoal, tem um probleminha com o Benjamin Ele acabou perdendo a conta de 100k que ele tinha no Instagram E agora ele vai mandar o recado, se liga Eu perdi toda minha conta do Instagram E daí é pra todo mundo que tava me seguindo, me seguir de volta